Olá, tudo bem com você? Vamos resolver aqui uma questão envolvendo funções. Uma determinada loja pratica seus preços em reais para a venda do quilograma de aço de acordo com a seguinte tabela. Então, aqui a gente tem a quantidade de aço e o preço definido em faixas. Observe que à medida em que a quantidade de aço em quilograma aumenta, o valor em reais por quilograma que excede a faixa anterior fica mais barato. Ou seja, um cliente que comprar 600 quilogramas de aço pagará o seguinte valor. Então, ele faz o V, o valor, 200 vezes 12, por quê? Porque até 200 quilogramas é 12 reais por cada quilograma. Aí ele pega 600 quilogramas, passou ali do 200, 400 quilogramas. Nos primeiros 200 quilogramas, ele vai pagar 12 reais por cada quilograma. Quando passa desses 200, aí vai para a próxima faixa. Então, de 200 até 500. De 200 até 500, tem 300 quilogramas. Aí, por isso, ele vai ser taxado em 11 reais por cada quilograma que está nessa segunda faixa. Como vai de 200 até 500, então são 300 vezes esses 11 reais. E aí, para chegar nos 600, a gente tem mais 100 quilogramas que vão cair nessa terceira faixa. De 500 até 1.000. E nesses 100 quilogramas, vai ser cobrado 10 reais por cada quilograma. Então, por isso, 10 vezes 100, o valor total que a pessoa vai pagar, 6.700. Aí, ele pergunta, a lei da função que associa o valor total de uma compra V em reais com a quantidade comprada para compras acima de 1.000 quilogramas é? Então, ele quer que a gente encontre uma função, uma relação, que descreva qual que é o valor que a pessoa vai pagar em função da quantidade de aço que vai ser comprado para acima de 1.000 quilogramas. Acima de 1.000 quilogramas, esse valor vai ser cobrado todo na primeira faixa, na segunda faixa, na terceira faixa. E o que vai ser cobrado por 8 reais, esses quilos excedentes acima de 1.000. Então, a gente vai escrever da seguinte forma. O valor em função da quantidade vai ser, vou voltar aqui, até 200 quilogramas, ou seja, nos primeiros 200 quilogramas, ele vai ser cobrado 12 reais por cada quilograma. Então, 200 vezes 12. Aí, mais, na segunda faixa, nos próximos 300 quilogramas, ou seja, de 200 a 500, 11 reais por cada quilo. Nessa faixa tem 300 quilos, então vai ser 300 vezes 11. De 500 a 1.000, ou seja, nos 500 quilogramas que estão na terceira faixa, ele vai ser cobrado, ele vai pagar 10 reais por cada quilograma. Então, vai ficar mais 500 vezes 10. E aí, o que passar de 1.000, os quilos excedentes, ele vai pagar 8 reais por cada quilo excedente. Excedente é acima de 1.000. Então, a gente vai pegar esse valor, essa quantia aqui, e vai tirar os 1.000 primeiros que já foram cobrados com um valor diferente. Então, vai ficar 1.000, aliás, Q, que é a quantia de aço, menos 1.000, porque o que vai ser cobrado 8 reais cada quilo, vai ser o excedente, ou seja, o que passar de 1.000. Então, a quantidade menos 1.000. E aí, desenvolvendo essa segunda aqui, segundo o membro, essa expressão, a gente tem 200 vezes 12, 2.400, 300 vezes 11, 3.300, mais 5.000, mais 8Q, menos 8.000. O V de Q, então, vai ser igual a 8Q, 2.400, mais 3.300, mais 5.000, menos 8.000, igual a 2.700. Então, a alternativa correta, letra C. Então, é isso. Eu te vejo na próxima. Até lá!